Hora de live ao vivo, Lucas Pereira Ao vivo em casa, bora se vem Ao vivo o jogo, bora Música Música É do excesso seu amor e não sei nada Não quero ser nada Onde é que vou guardar todo esse amor Tenho aqui que falar Onde é que vou pegar na tua mão Não vou poder te levar pra casa Vem na minha direção da sua boca Não vou poder Beija lá Mas se um dia você me chama Vou passar embaixo de uma árvore E me falar se faz jogou por alguém É esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Tão sozado Toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E aí E aí Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Ontem eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Ontem eu corri atrás E você Me perdi E você Cadinha não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Parece que eu não te esqueci Mas eu não vou ter vindo Mas não foi eu que falei Queria um pouco de atenção Mas você me adorava Queria um pouco de carinho Mas você só me escovar Viciado em pensamento Pensando sobre mim E como era de imprevisto O nosso amor chegou ao fim Acabou Eu não te quero O tempo passou Ontem eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Ontem eu corri atrás E você De você Vai compartilhar essa live Bora deixar o like e vai Bora mais um sucesso assim De repente Você chegou em minha vida A navata é um abatinho Pincelar mais colorir A gente te Amo sonhos parecidos Poder os proibir De você ficar comigo Tipo Você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito E tudo acabou Quantas vezes já brincando Até já Nos pouquinhos Quantas vezes já Desperdoamos Saudades da minha pequena Eu vou Eu não Eu não Deve O que é mais Conte Pelo meu parceiro Rogério Donizete Obrigado Pelas estrelinhas Meu irmão Que Deus te abençoe Esse mal do amor Que saudade Amor O que é mais O que é mais Que saudade Que saudade A CIDADE NO BRASIL